Porque o meu entrevistado hoje é uma das vozes mais populares do rádio nacional. São mais de 30 anos como radialista, milhões de ouvintes por dia, ele tem 150 mil ouvintes por minuto. Estou falando daquele que é considerado o amigão das mulheres e o amigão também deste que vos fala. Paulo Lopes, aplausos para o Paulo Lopes. Oh, Maurício, que bom. Quando você fica com a voz meio raspada assim, como a minha, porque eu trabalhei à noite falando em eventos e festas, como é que você faz, Paulo, você, que fundamentalmente está há décadas, dependendo diariamente da sua voz, o que você faz para cuidar dela? Ah, Maurício, eu acho, primeiro que eu não trabalho tanto quanto você, para ficar com a voz assim. Segundo, quando isso me incomoda, eu paro um pouquinho, descanso. Mas quanto tempo você fica no ar na Rádio Capital? Duas horas só. Duas horas por dia? Por dia. Ah, mas eu também não fico mais que isso. Mais de duas horas? É. É que nos eventos você tem que conversar fora, fora e no ar. Antes, durante e depois. É, como vai? Tudo bem? Você conversa, conversa, conversa. Deixa para você falar no ar, vem cá. Está se poupado. Paulo, me conta um pouquinho da tua história. Você é um querido amigo, nós nos encontramos sempre. Você tem histórias e histórias para contar que dariam, provavelmente, mais do que um livro. Você nasceu onde? Eu sou mineiro, mineiro, nasci em uma cidade pequenininha, chamada Urucânia. É perto de Ponte Nova. Ponte Nova é uma cidade maior, que é a cidade do João Bosco, cantor João Bosco, daquele goleador do Atlético Mineiro que foi da seleção, Reinaldo. Então, já é uma cidade um pouco mais conhecida. Você começou lá no rádio? Comecei no seminário, fui estudar para padre. Você foi seminarista? É. Eu era um garoto pobre, mas, modéstia à parte, talentoso, e acharam que eu podia ser padre. E, naquela época, você ser padre era uma glória para a família. E o seminário conferiu uma formação muito boa? Não, uma formação cristã ótima e mais, de graça. Meu pai também foi seminarista e foi estudar porque não tinha dinheiro. Pois é, porque não tinha dinheiro. Então, fui ser padre e estudei um bom tempo. E aí comecei a trabalhar com teatro, com cenas cômicas lá de brincadeira dos meninos. E aquilo foi me dando uma abertura de comunicação. Mas, então, não tinha microfone na sua frente. Não, não tinha microfone. Daí, então, eu fui para uma cidade chamada João Monlevade, que é da Belgo Mineira. Lá a rádio era da companhia. Eu fiz um teste, passei. Depois fui para Juiz de Fora. Mas você começou fazendo o quê no rádio? Era apresentar. Naquela época, acabamos de ouvir, vamos ouvir. A Mauri oferece para aquela loura bonita, não sei o quê. Era mais ou menos... Você já falou em alto-falante de Kermesse? Sim, para esse serviço, exatamente, é. E dali fui para Juiz de Fora. Juiz de Fora, acabei indo para Belo Horizonte, para Globo de Belo Horizonte. Aí já era um passo maior. A Globo estava inaugurando uma rádio em Belo Horizonte. E eu fui preso nessa época. Por quê? Pela Revolução. Era nos anos 70. Falou alguma coisa que irritou o militar. Exato, irritou e não gostaram do que eu falei. O que você falou? Você se lembra, Paulo Lopes? Eu me lembro. Eu acho que eu falei qualquer coisa relativa. Isso foi em 1970, relativa a torturas que estavam acontecendo. E aquilo não podia ser dito. Eu tinha 21 para 22 anos. Aí te grampearam. Me grampearam. E o doutor Roberto Marlin me trouxe, então, para o Rio de Janeiro. Você vê que a ironia do destino, quando você pensa que está caindo, você está levantando. A diversidade é um progresso. É um progresso. Porque talvez eu estivesse em Belo Horizonte até hoje. E esse fato mudou a minha vida, porque eu vim para o Rio. E fui para a Globo do Rio. Fiz muito sucesso. Muito. Depois fui para a Tupi, que é uma grande rádio também no Rio. E terminei aqui na Globo de São Paulo, onde eu fiquei 17 anos aqui. Mas você já está há 15 na Rádio Capital. Estou 15 na Capital. Tem 30 anos que eu estou aqui em São Paulo. 30 e 32. Agora, Paulo, você ter esse número de ouvintes por minuto, você é um influenciador, você é um formador de opinião. Você pode excitar o povo a se manifestar, a fazer uma passeata, a lotar a Avenida Paulista. Já aconteceu algo semelhante em que você aglutinou? É, você tem tanta razão na sua pergunta, porque exatamente quando eu estava preso, disseram para mim, você é muito perigoso. E eu disse, não, eu falo para o povo, falo para as empregadas, para os porteiros, para os zeladores. Mas aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Exato, você é um boi e não sabe a força que tem. Mas hoje eu sei. Hoje eu sei. Eu faço um programa popular sem ser popularesco. Eu te escuto. Eu faço um programa bom, tem debate, um programa que tem essa penetração que você falou, que leva informação. E que, se você olhar a minha disputa com as outras rádios jornalísticas, eu dou um banho nas outras rádios. O Paulo Lopes, você conseguiu da Globo, foi uma saída conturbada, não foi? É, mais ou menos conturbada. Você era líder de audiência. Eu era líder de audiência. Eu tinha mais audiência que eu tenho hoje. Não foi conturbada? Não, não foi. A Globo estava mudando a gestão. O Boni estava saindo da televisão, o diretor-geral do sistema Globo de Rádio estava saindo. Então, houve uma mudança de gestão. E, ao mudar de gestão, os comunicadores de nome, porque era um chamado personalidades do ar, você ligava o rádio para ouvir o Paulo Lopes na Globo, e não ligava a Globo para ouvir o Paulo Lopes. Era diferente. Me lembro disso, me lembro disso. Pois é, essa mudança de conceito que a Globo fez, e fez bem, fez bem, eu não fazia parte desse sistema e acabei saindo. Quando a televisão chegou no Brasil, você já estava no ar. Quando a televisão foi implantada no Brasil? Não, não estava no ar ainda. Eu nasci em 1947. A televisão é de 50. É de 50. Não, era muito novo ainda. Mas, claro que você pegou a fase em que todo mundo dizia o rádio vai acabar. Chegou a televisão, o rádio vai acabar. Peguei, peguei essa fase. Essa fase eu peguei, e está aí totalmente incorreto. Uma tese equivocada, porque o rádio é o mais importante. Não, e o rádio é o companheiro. Hoje se usa a câmera nos estúdios. Eu não gosto. Eu não quis, porque hoje você é muito ouvido na internet, nos aplicativos. Mas eu não quis, porque o rádio dá o som e você cria a imagem. Entende? O Paulo Lopes, como é que é o Paulo Lopes? É alto, é forte, usa bigode, não é grande? Cada um cria o seu Paulo Lopes. Eu me lembro do Hélio Ribeiro. Pois é, do Hélio. O Hélio Ribeiro, por fim, eu tentei encontrá-lo perto de Nova York, que ele estava morando lá, mas ninguém conhecia... A fisionomia? A fisionomia do Hélio Ribeiro. Como ninguém conhecia o Zé Beto, não conhece até hoje, foi um nome extraordinário, cada um imaginava o seu Zé Beto. E isso é que é bonito do rádio, a imaginação. É, porque quando você narra uma coisa pelo rádio, você estimula a imaginação do ouvido. A televisão não, a televisão está mostrando, acabou. E mostra tudo pronto. Agora, quando você começa a narrar e trabalhar com a imaginação de quem está te ouvindo, é fascinante. É. É fascinante. E você se apaixona geralmente pelo ouvido, né? Claro, claro. Pela voz da pessoa. Você tem dois programas hoje, o show do Paulo Lopes e o debate do Paulo Lopes. Um de 10 aos 11 e outro de 11 ao meio-dia. Mas me conta histórias aí, Paulo Lopes. Você tem histórias que você sempre me conta nas quebradas. Agora eu quero que você repita aqui histórias relevantes que você colecionou ao longo de 53 anos. Eu já fiz umas coisas extraordinárias. Já coloquei no mesmo debate, que é uma mesa redonda. Eu fiz na televisão o debate no SBT com o Silvio Santos. Depois eu fiz na Bandeirantes também. Você ensaiou um pouco de televisão na Bandeirantes e no SBT. Mas quem é bom de televisão é você. Não imagino. Eu sou de rádio. Não, é verdade. Não, tem diferença. Tem diferença, tem sim. Mas aí eu fiz horários muito alternativos, quatro, cinco horas da tarde. Não era um bom horário. Mas tudo bem. Mas em rádio, uma vez eu levei para a minha mesa de debate o Paulo Maluf, o Mário Covas e o Zé Serra. Os três se odiavam mutuamente. E você conseguiu reunir os três. E eu consegui os três. E um respeitava o outro. E o Maluf dizia, você, meu querido, Zuzar. Que ele chamava o Mário Covas de Zuzar. E o Covas não respondia e tal, elegantemente e tal. Aí, no intervalo, ele falou, poxa, eu te elogio tanto, você não me elogia nunca. E o Covas é aquele jeitão espanhol dele e disse assim, não me peça para fazer isso a seu respeito. Como é que você fez? Qual foi o truque? Falou, se você não vier, vai ficar mal, porque os outros dois vêm. Claro, não. E o Paulo era candidato daquela época. O Paulo ia a qualquer lugar. Ele queria ser eleito. Olha, eu tenho aqui umas coisas do Paulo. Esse, minarista, já falamos, fez teatro em São Paulo. Fez um monólogo? Fez um monólogo. Ele chamava de coração para coração. Só entrava mulheres. Por isso que você hoje é conhecido como xodá das mulheres. Não, eu tinha que criar alguma coisa diferenciada. Então, como as mulheres que me ouviam, meu público, 89% é mulher. 89%. Poucos homens me escutam. O que te custou um casamento? Dois casamentos. Dois casamentos. Vou contar uma coisa aqui, que eu preciso botar uma pimenta nisso aqui. O Paulo Lopes, desde março de 2015, é o que eu sou bem informado, ele está proibido de se aproximar a menos de 100 metros da publicitária Rita de Cássia Reis, Manguão. Manguão. Com quem ficou casado 14 anos. 14 anos. O que você fez para ela, Paulo Lopes? Não, não, não. A separação é uma coisa que depende do advogado que você pega. Entende? Se você pegar um advogado, quanto mais pressão, mais aumenta a pensão. Ah, mais pressão, mais pensão. Mais pensão. E eu, como foi litigioso, surgiu uma agressão verbal, que não se traduziu em agressão física, mas para o advogado, que era uma advogada delas, as advogadas são piores do que os advogados homens. Piores no sentido de massacrar você. E eu, aí, então, fui acusado de ter agredido a Rita. Você quis tomar o celular dela, pode ser? Que jeito, Tom Ferro? O celular tinha coisas contra você? Ah, não tinha nada. Ela que se esmou que tinha. Eu já estou aposentado em matéria de mulher. Não, é verdade. Não acredito. Você me encontra com alguma mulher aí nos restaurantes da vida? Não, não encontra. Estou sempre sozinho. Ou com amigos. Verdade. Ou com anunciantes. Verdade. É verdade. Com empresários. Eu nunca estive com mulheres. É. Só aquela vez... Ah, brincadeira. Ô, Paulo, você tem oito irmãs... Oito irmãs. E tem quatro filhas mulheres de dois casamentos. Pô, é a mulherada que não acaba mais aqui. Só falta na outra encarnação eu nasci mulher. Mas, meu Deus, soubeu só você de homem? Só não ser de homem. Você não é um equívoco, não? Às vezes eu duvido um pouco do que eu sou, não é? Seu DNA é feminino. Totalmente. Paulo, o que você está falando para os teus ouvintes dessa polêmica que está aí de se proibir as músicas consagradas do carnaval porque elas ferem preconceitos, como o teu cabelo não nega mulata, como, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Você não acha uma enorme bobagem querer proibir essas músicas que jamais serão proibidas? Porque todo mundo vai cantar, pô. Eu comentei no meu programa o seguinte, o mundo está ficando chato. Muito. Muito chato. Não se pode mais falar que você é gordinho, que você me processa, que você é careca, é dos carecas que elas gostam. Não pode mais falar isso, porque é bullying. Sabe, não pode falar nada. Está chato. Agora, uma música que fala o seu cabelo não nega mulata, não, ofensas mulatas. Pelo amor de Deus. Fim da picada. É o fim da picada. Isso é muito chato. Deteste esse tipo de patrulhamento. Sabe? As pessoas são criativas. E, às vezes, na jocosidade, é que você brinca com o sistema, critica o sistema. Claro. Rui Castro escreveu na Folha de São Paulo algo absolutamente genial. Não vou falar aqui, porque é muito comprido, mas é genial. Aliás, tudo que ele faz é genial. Foi essa semana na Folha de São Paulo. Procurem. Ô, Paulo, quais foram os momentos mais delicados que você passou? Já foi ameaçado de morte? Por alguma coisa que tenha falado? Não, já uma vez recebi uma carta, diz que era do PCC, e até depois eu pedi um promotor amigo meu, que é meu amigo até hoje, o promotor muito conhecido, o Blatt, Zé Carlos Blatt, que ele apurasse para mim e tal, e parece que a carta era verdadeira, dizendo que eles ouviam muito o programa no presídio, que são do rádio, de escuta em rádio, muito rádio lá, e que eu criticava muito o crime organizado, e que eu poderia estar entrando em uma seara. Mas nada mais do que isso, não. Entendi. Sabe, apenas uma velada ameaça. Agora, na área de variedade, você fez muitas uniões, não é? Você promoveu muitas uniões num quadro que você tem. É, fiz, fiz. Não é isso? Fiz. Finais felizes na vida dos ouvintes. É, fiz, fiz. A última pessoa que eu casei, você conhece, pelo menos de nome, eu acho que pode até conhecer pessoalmente, é uma pessoa de televisão, que é a Suzy Camacho. Como você casou? Conta. Eu que aproximei a Suzy de um grande empresário de São Paulo. Mas no ar, isso? Não, particularmente. Você está dizendo no ar? Eu estou falando no ar. Ah, bom, no ar fiz tantas coisas. Mas eu faço particular também. Quem mais no particular? Então, você aproximou. Você é cupidão, então. Eu só faço coisa boa também. Paulo Lopes. Oi, Paulo Lopes. Qual é o assunto de amanhã? I don't know. I don't know. É assim? Ah, não sei, é assim. É assim. Não, não, não. É o factual. Não, não, é o factual. Eu trabalho com quatro temas no debate. Quatro temas. Um policial, um político, um comportamental e um dentro do que o sistema me dá no momento do dia. Por exemplo, Espírito Santo. Está acontecendo. A gente aborda esse tema. Não é um tema só. É o espetante. A gente aborda três, quatro temas para não ficar aquela coisa enfadonha. Hoje você está falando disso. Amanhã você vai falar disso. Para você ter o... A gente vai segurar o ouvinte. Esse tema não foi bom, mas o próximo tema vai ser bom. Tem que ficar esperto o tempo todo, não é? O tempo todo, é. Olha, o que eu tenho aqui. Personalidades que você admira, Juscelino Kubitschek. Sim. Kennedy e o Gandhi. Sim, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Não pode fazer isso. Não pode engasgar. Quando engasga, você fala, desculpe. 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 Por que que todo mundo acha que quando a gente engasga, o mundo vai cair? Basta a gente se corrigir. É só a gente se corrigir. Uma vez eu tentei fazer lestospirose, essa doença do rato, não consegui falar nunca. Falei, aquela doença do rato, do chuchu do rato. E a música estrangeira que o Paulo Lopes mais gosta, sabe qual é? My Way, de Frank Sinatra. Que é a música que o Trump colocou para dançar na posse. Mas o que começa, ironicamente, sabe como é que começa a música? Hoje que o final está chegando e agora que o final está chegando. Começa assim. Composta pelo Paul Anker. Pelo Paul Anker. É a sua música. É a minha música preferida. É caseiro, adora família e adora cozinhar. Muito. O que você cozinha, Paulo Lopes? Eu vou dar na sua casa. Você vai lá, eu cozinho bem, modéstia à parte. O quê? Faço tudo que você imaginar. Eu faço um salmão da meia-noite, que é um negócio espetacular. Por que dá meia-noite? Porque eu faço geralmente a meia-noite. A meia-noite? A meia-noite. Eu janto tarde, nos finais de semana, claro. Durante a semana eu tenho que trabalhar, não dá. Mas aí eu consigo fazer risotos maravilhosos. Depende do teor alcoólico, eu cozinho muito bem. Na Bela Sintra. Começa na Bela Sintra. Começa na Bela Sintra. Lá na Bela Sintra. É verdade. Paulo, dá aí os horários dos seus programas, que eu quero todo mundo te ouvindo. Sim, eu estou na Rádio Capital, que hoje tem no smartphone, hoje tem nos tablets da vida, e nos 1040 Rádio Capital, de 10 ao meio-dia, de segunda a sexta. Só esse horário? Só esse horário. E basta? Você chega a que horas na Rádio? 50 anos de Rádio. Você levanta a que horas? Eu levanto às 5 da manhã, 6 estou na academia, 8 horas volto, hoje eu moro sozinho, então faço o meu café, tomo o meu banho e vou para a Rádio. Você está querendo uma mulher? Estou, estou querendo uma mulher. Fala aí que tipo físico. Não, aqui da sua produção já andei dando um olhar. Pode falar. Nada. Você fala ao meu ouvido, eu não conto para ninguém. Eu sei, eu falo para você, meu senhor. É que a minha produção só tem mulher bonita. Só tem mulher bonita mesmo. O Manuel não serve. Não, o Manuel está fora de contexto. Paulo, olha que o Sidney Oliveira, que você também conhece, mandou para você. Tem um pacote de emoções aqui com vitaminas. Adoro. O Sidney é um campeão, não é? Porque as vitaminas que estão sendo vendidas aqui no Brasil, como esta aqui, que é cálcio com vitamina D, são aprovadas pelo FDA americano, que ele já vai botar no mundo inteiro. É. O Sidney é um grande criador, um inovador e uma pessoa que veio com as suas empresas, tanto a marca Sidney Oliveira quanto a Ultrafarma, veio facilitar a vida de milhões de brasileiros. É verdade. Eu falo sempre isso. Eu agradeço a você, eu vou levar e quero, porque a Ultrafarma me é muito cara, muito importante, eu gosto muito. Paulo Lopes, você é um amigo que me é muito caro. Eu fico feliz com isso. Eu gosto muito de você. Muito obrigado. Paulo Lopes, especial para vocês.